Essa história verdadeira não é minha invenção Pra vocês eu vou contar e vou dar explicação Era um casal de índio, parecia doce irmão Eles eram tão felizes naquele bravo sertão Por nome de Itajiba o seu pai me avisou Com a índia potira lá na taba se casou Gozavam felicidades, contemplavam o seu amor O tirado naquela aldeia era mais linda a flor Por uma triboa estranha, sua aldeia foi atacada Itajiba o braço forte e o cássique covocava Guerreiro de fronte não, Itajiba comandava Pra lutar contra o inimigo que a guerra começava Na hora da despedida em soluto se abraçava Aquela felicidade muito pouco se adorava Lá de longe, muito longe, uma flor ele abanava Aquele casal feliz do destino Separava Muito tempo se passou, a saudade tão ardente A jovem de aportia ficou louca tristemente Recebeu esta notícia que morreu sobretendente Perdeu o seu marido que amava Loucamente A vida não tem sentido pra quem perde um grande amor Lá no campo de batalha o tambor silenciou Regra de seu suplemento, a alegria se acabou A jovem de aportia foi vencida pela dor 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 A jovem de aportia foi vencida pela dor